Duas mulheres ali chegaram chorando De frente àquele rei logo foram falando O vivo é meu filho, o dedo é quem morreu A outra também disse, esse filho é meu Estava em meu seio quando eu a acordara E a criança dela morta já estava Por isso eu te peço, julgue ao meu favor Deus sempre é fiel e tua mãe sabe a dor E o rei disse, traga essa criança eu vou cortar E a verdade do filho a cada mãe vou entregar E uma esvada fiada o rei desembalhou E uma daquelas mulheres suplicando então falou Entregue um meu filho a outra, melhor que o meu no rei Salomão se levantou e o veredito fez saber Entregou o menino aquela mãe, disse em monção Somente o amor de mãe teria a tal decisão Justo, rebela o escondido Justo, socorre os aflitos Ele é grande, é poderoso, rei das nações Desaloja os mistérios que escondem no coração Justo, enxerga o sentimento Justo, faz check-up por dentro E desvenda os segredos que os olhos não veem E os seus sonhos perdidos faz acontecer Quem sabe foda-se ao vivo, tá na boca do povo já, menina Quem sabe cantar Olha, não é só um coro, é inteirinho É, é inteirinho, é verdade Ariel